O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou em 300 mil reais o influencer Bruno Ayub, conhecido como Monarque, por descumprimento de decisão judicial. Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar Monarque. Segundo o ministro, o influencer criou novos perfis para reproduzir conteúdo com desinformação e tentou lucrar com o material. Para Moraes, a conduta evidencia que o investigado está deliberadamente violando decisão do Supremo. Monarque teve contas bloqueadas no âmbito do inquérito que investiga os atos do 8 de janeiro. Em abril, Moraes proibiu o influencer de espalhar supostas fake news sobre a atuação do Supremo ou do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa quinta-feira, Monarque afirmou que os valores em sua conta bancária foram confiscados por causa da multa. Desde que o Xandão decidiu me multar em 300 mil, inclusive a galera achou que eu tinha sido muito inteligente e tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco mesmo, mas eu tinha no Nubank. E no Nubank, os caras... Foi. Foi. Então, o Xandão, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa. A desculpa dele, dessa vez, foi que eu estou desobedecendo uma ordem. E a ordem que eu estou desobedecendo era de não mais produzir vídeo em lugar nenhum. Eu estou proibido de existir, de trabalhar, exato. Monarque disse ainda que a plataforma Rumble suspendeu seu contrato depois da decisão do ministro do STF. Teve uma notícia muito triste e que me dificulta muito a minha vida, que é o Rumble, infelizmente, suspendeu o meu contrato. Então, como vocês sabem, eu tenho uma equipe, eu tenho gastos, e o contrato do Rumble ajudava, na verdade, pagava a minha operação e os salários da minha equipe. Com esse contrato suspendido, fica difícil para mim continuar fazendo o meu podcast, porque é caro manter a estrutura. Tem quatro, cinco pessoas que trabalham comigo e que dependem de salário. Alexandre, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, multou em 300 mil reais o influencer Monarque por descumprimento de decisão judicial. Não sabemos quais critérios foram utilizados para aplicação dessa multa de 300 mil, mas o fato é que esse influenciador está hoje impossibilitado de trabalhar nas redes sociais, na internet, porque todos os canais estão bloqueados. Eu imagino que, como nós não sabemos, o Monarque também não sabe, o Glenn Greenwald mostrou para os americanos que ninguém sabe por que a pessoa está sendo punida, porque não há o devido processo legal. E o Monarque certamente acreditou no que está escrito na Constituição, no artigo 220. Agora, como aquela ficção do George Orwell, parece que a realidade aqui no Brasil, em 1984, é agora, em que há pessoas que têm o poder divino de decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é desinformação ou o que não é. Então, provavelmente confunde informação com opinião e está lá escrito também no artigo 5º sobre liberdade de expressão, de opinião. No entanto, é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. Não é um Estado democrático de direito, nem a gente está assistindo que seja respeitado o devido processo legal, e muito menos a Constituição, e o direito de ampla defesa, e o direito ao trabalho, porque todas as fontes do trabalho dele estão cerceadas, estão bloqueadas. É isso que a gente está assistindo aqui em resumo. Augusto. O ministro Alexandre de Moraes defendeu como uma tese de doutorado dele, a tese de doutorado que ele defendeu afirmava que ninguém pode ser nomeado ministro do Supremo em troca de algum serviço prestado ao presidente da República. Ele foi nomeado ministro porque se comportou corretamente no episódio do hackeamento do celular da mulher do presidente Michel Temer, Marcela Temer, entregou para o Temer o material, não insinuou nada, não sei do que se tratava, devolveu, Temer ficou muito grato e tal, surgiu uma vaga, ele foi indicado porque o presidente da República lhe devia essa gentileza. Começou por contralhar a própria tese. Agora, um professor de direito constitucional que defende a democracia com tiros no peito da Constituição, diários, não está, não pode esperar por algum protesto vindo, pelo menos, de alguns mudinhos do Bolsonaro. Eles não têm nada a dizer, os dois ministros nomeados do governo anterior. Eles não querem saber como é calculada a multa? Como você estabelece uma multa de 300 mil reais, o outro é 250 mil? Essa diferença de 50 mil é explicada por quais critérios? Quem ajuda a calcular o assessor ou ele faz os cálculos pessoalmente? Ele tem, ele já viveu a experiência do desemprego forçado? Não tem perigo. Ele tem emprego vitalício, pode ficar lá até os 75 anos, ganha o salário teto do funcionalismo público e diz para quem quiser ouvir que quando alguém entra na alça de mira dele, ele tenta esmagar financeiramente, financeiramente, isso é ilegal, essas decisões serão todas anuladas, mas vão custar alguns anos e muito dinheiro aí da, cobrado da vítima, que não sabe do que é acusado. O inquérito secreto vai acabar quando? Faz quatro anos e meio que isso acontece no Brasil, em nome da democracia, contra os golpistas, aí vai se ver a argumentação, contra os golpistas, supostas fake news sobre a atuação do Supremo ou do Tribunal Superior Eleitoral, não podem ser criticadas as instituições, elas não erram? Elas não erram? O Tribunal, por exemplo, o TSE achava que era fake news, qualificaram o Lula de amigo de ditador? Quem está mentindo? Quem proíbe? Dizendo que o Lula é honesto, é a alma viva mais pura do mundo? Ou quem publica a verdade? Então isso precisa acabar, faz quatro anos, quatro anos, é um nada no tempo histórico, é muita coisa na vida das pessoas e ninguém protesta, os jornais não registram isso, os jornalistas não querem saber disso, estão tentando impedir, estão tentando não, estão proibidos de trabalhar, profissionais que não tem saída, conta da bloqueada, às vezes tem medo de publicar o que escreve, então como é que pode? Não, é um blogueiro, é um blogueiro, é um influencer, não, é quem trabalha, não é necessário mais um diploma de jornalista, quem difunde notícias, faz jornalismo, todo mundo está liberado para isso, era assim antes, tá? Não tem, suponho que o Alexandre não tenha diploma, eu não tenho, eu não tenho diploma de jornalista, creio que sou, o Alexandre ninguém duvida, né? Vem que é, todos nós então, é o seguinte, alguém com emprego vitalício para toda a vida, com direito a viajar de graça, participar de seminários no exterior e tal, esmaga financeiramente alguém que não tem o direito de ampla defesa ao devido processo legal, alguém que é tratado como uma não pessoa juridicamente. é isso que está acontecendo no Brasil e é por isso que me incomoda tanto os que dizem que não, não tem jeito, mas precisa ter, precisa ter, porque tudo isso aí vai ser colocado na conta dos que viveram essa época e ficarem em silêncio. Ana, o Alexandre citou o Glenn, nós até publicamos uma nota no site da Revista Oeste, queria trazer um trecho do que ele disse, que essas medidas autoritárias aí têm ocorrido sem muita oposição, seja dos parlamentares brasileiros ou das pessoas, salvo um pequeno grupo no Congresso, realmente os nossos parlamentares têm silenciado em relação a isso. Ele diz o seguinte, abre aspas, esse é um caso clássico de facilidade com que o autoritarismo pode surgir, fecha aspas, e é por isso que nós aqui sempre batemos nessa tecla, né, Ana, de defender, nós estamos aqui na resistência e não podemos mesmo nos render aos abusos. Esse vídeo do Glenn, inclusive, já está rodando aqui nos Estados Unidos, grupos de jornalistas também, já chegou nas mãos do próprio Michael Schellenberger e outros jornalistas britânicos, são um vídeo importante para mostrar o que de fato está acontecendo no Brasil. E lembrando, Paula, que aqui a gente defende a Constituição, né, até o direito do PCO de expressar as suas opiniões políticas, nós defendemos aqui quando o mesmo Alexandre de Moraes derrubou as redes sociais do PCO. Lá atrás, né, durante a campanha presidencial, nós ouvimos da ministra Carmen Lúcia, que há, mas, né, a gente tem que tomar cuidado com a dosagem para que o remédio não vire veneno, e nesse caso, né, da censura colocada ali, várias restrições em relação à verdade sobre o então candidato Lula e seu relacionamento com ditadores pelo mundo. É censura, mas eu acho que até segunda-feira a gente pode aturar essa censura. E essa segunda-feira nunca acaba. Paula, eu vou ser repetitiva e vou ler um trechinho mais uma vez, porque a gente tem que repetir aqui, até para lembrar os próprios ministros, do que eles disseram nos autos, o Alexandre de Moraes, o que ele disse como relator da ADI 4451, de junho de 2018, que tratava exatamente da liberdade de expressão. Você acha facilmente toda a decisão da ADI 4451 com o relator Alexandre de Moraes? Vou ler só um trechinho, que ele diz o seguinte, abro aspas, A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objetivo não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Fecho aspas, ministro Alexandre de Moraes, ADI 4451, 21 de junho de 2018. Augusto, quer finalizar? O que a Ana estava dizendo me lembrou um outro trecho que eu li dele, das sentenças que ele expediu, a versão anterior do Alexandre de Moraes. Existem duas, uma antes do inquérito do fim do mundo e outra depois. A presunção de inocência condiciona toda a condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. Consta, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu qualquer prática de conduta delitiva, aspas, são imprescindíveis provas efetivas do alegado produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus à prova, o que não ocorreu no caso em exame. Ele deu razão ao acusado sem prova.